É cada vez mais importante poder ter essas interações entre distintas disciplinas. Enriquece, atualiza. E há diferentes pontos de vista que ajudam a um profissional a abrir a mente. Isto de poder trabalhar em uma salita pequena e contarte com gente que está realmente na mesma idade que tu. É importante a gente fortalecer essa parceria em toda a América Latina. Eu espero estar aqui de novo em 2018. Porque é realmente uma experiência importante.